Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma tag, acho que é uma tag muito legal, acho que é uma tag né, que se chama pareço uma boa esposa mas que nada mais é do que cinco fatos em que você relata o porquê você não é uma esposa tão maravilhosa assim, porque você tem os seus defeitinhos e eu vou revelar os meus agora para vocês, talvez meu marido veja esse vídeo e ele não vai gostar muito mas vamos lá falar o porquê, pareço uma boa esposa mas... Então bora lá gente, saber que tag é essa quais são as cinco coisas que eu faço que parece que eu sou uma boa esposa mas eu faço essas coisinhas de errado né, então a primeira coisa que eu faço que meu marido acho que ele não sabe é que eu como chocolate escondido dele. E por que eu como chocolate escondido do meu marido? Porque ele é um chocólatra gente, qualquer chocolate que você tiver, você pode ter dado para ele, ele vai comer o dele e vai fazer amor, não é um pedacinho do seu? Ele sempre faz isso, então quando é um chocolate que eu quero muito comer ou que eu estou naquele meus dias de TPM, você sabe que TPM a gente quer comer chocolate, a gente quer comer doce eu sempre pego um chocolate, deixo meio que escondido para me comer no outro dia sozinha e matar essa minha vontade de comer chocolate, então essa é uma das coisas que eu faço. A segunda coisa que eu faço que meu marido nem sonha e pelo menos eu acho que... Ah gente, às vezes eu acho que ele desconfia, às vezes eu acho que não, é que eu fico na casa da minha mãe, tipo assim, meu marido chega em casa, depende, às vezes ele chega sete e meia, às vezes ele chega oito horas e aí às vezes eu desço para a minha a gente ficar conversando umas seis horas da tarde, que a gente mora bem pertinho e a gente ficar conversando, eu como, a gente dá risada, você sabe como que é e quando eu vejo, já deu o horário, ele já está em casa e aí eu venho correndo para casa e aí eu sempre falo assim Ah amor, é porque aconteceu tal coisa lá e minha mãe não estava muito legal ou às vezes eu até consegui chegar antes dele mas daí eu estou lá correndo, fazendo a janta ali na hora, aí eu falo para ele que meu dia foi mega corrido, que eu tive mil coisas para fazer mas na verdade, na verdade eu estava na minha mãe fofocando, né? Coisa de mulher Normal A terceira coisa que eu faço é que eu pareço uma boa esposa, mas eu já fingi que eu estava doente ou que eu estava passando mal para não ir na casa de algum parente do meu marido, parente, amigo, enfim Tipo assim, às vezes você não está afim de sair, eu não queria sair, mas como a gente vai muito pouco para a Zona Leste, que é onde os parentes dele moram Às vezes eu não estou afim de ir e tal, mas isso era antigamente, tá gente? Depois que eu casei assim, desse último ano para cá, eu não fiz mais isso Eu já falo na lata assim, tipo, ah amor, não quero ir, vai você sozinha porque eu não estou afim de ir Mas no começo eu ficava com vergonha de falar para ele que eu não queria ir Sendo que ele sempre está aqui, ele sempre está com a minha família, toda festa, todo lugar, ele vai Mas ele vai porque ele gosta, tá gente? Porque ele se sente à vontade, eu não abrigo ele não, é que ele gosta mesmo Aham, sei, aham, sei Mas no começo do casamento eu já fingi que eu estava doente, já fingi que eu estava passando mal E falei para ele, não amor, vai você, vai sozinho, me deixa aqui que eu sozinha vou melhorar E na verdade eu não tinha nada, eu queria era ficar em casa, descansando, assistindo meus vídeos Eu acho que eu amo assistir vídeo e é isso, tá? Então gente, mas eu acho que isso é normal, gente Acho que isso aí um monte de mulher faz e não deve ter nada demais disso não Bom gente, o quarto fato é que eu pareço uma boa esposa, mas é que eu já fiz meu marido usar roupa suja Não é usar roupa suja, porque tipo assim, ele faz academia, ele malha de segunda a sexta, ele é super regradinho, com alimentação e tudo mais E eu tipo, por preguiça, porque eu esqueci mesmo, eu esqueci de lavar roupa E aí tipo, ele não tem muita roupa de academia, eu já até falei para ele, compra uma roupa de academia Mas você sabe como que é homem, né? Se a gente não for lá e comprar, eles não compram E aí ele não comprou a roupa, e aí ele chegou e tal, na hora dele ir para a academia, cadê a roupa? Não tinha roupa, porque eu não lavei, eu esqueci e ah gente, quase da vida E aí ele acabou tipo, usando a roupa que ele já tinha usado no outro dia, que só botei para secar assim no sol E ele usou, então, às vezes eu dou essas mancadinhas assim sem querer Mas eu me esforço o máximo para lembrar, para não dar essas mancadas com ele, né gente? Que nem um marido tão maravilhoso que ele não merece, né? Te amo, amor E o quinto e último fato que eu pareço uma boa esposa, mas é que eu omito o preço das coisas para o meu marido Mas não é de tudo, tá gente? É só de algumas coisas e principalmente se for besteiras minhas Mas eu acho que ele sabe disso, isso não vai ser nenhuma surpresa para ele Ele sabe que eu falo que foi um preço, que na verdade foi um pouco mais caro Porque, ah gente, a gente é mulher e vocês sabem que às vezes a gente quer comprar uma coisa E é uma futilidade nossa, tipo enfeite para casa Mas é uma coisa que você quer tanto, que às vezes o preço é um pouco fora do seu orçamento Mas a gente acaba comprando e para evitar chegar em casa, o marido brigar, falar um monte De falar que você tem que pensar nas contas, que tem coisa para pagar A gente omite e fala que foi um pouquinho mais barato Eu sempre omito, sei lá, gente, uns 10, 15 reais a menos só para ele não surtar muito, sabe? Mas eu nunca comprei nada exorbitante para uma coisa de 200 reais e falei que foi 50 Essas coisas não, coisas assim, bestas Mas eu omito de vez em quando o preço das coisas para ele sim Então é isso, gente, esse é o vídeo Parece uma boa esposa, mas Se você gostou desse vídeo, dá um like para mim Comenta aqui o que vocês acharam Fala para mim quais são as 5 coisas que vocês fazem escondidos dos seus maridos Namoridos, namorados Me fala aí nos comentários que eu estou doida para saber também Se você quiser, grava essa tag também, que eu acho que isso é uma tag, né, gente? Grava aí e me marca para mim saber também quais são as 5 coisas que você faz Parece que você é uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa namorida Mas, na verdade, a gente faz essas coisinhas de errado, né, gente? Tá bom? Que eu vou adorar saber e pode ter certeza que eu vou lá comentar e dar o meu like também, tá bom? Então é isso Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Não esquece do meu like Ah, clica naquele sininho de notificações, tá, gente? Se você se inscrever, se você gostar desse canal Dá uma força para a família aqui E clica lá no sininho de notificações Para eu saber que vocês gostaram, tá bom? Se a qualidade do vídeo, gente, tiver caído um pouco Desculpa, mas a minha câmera descarregou, né, gente? Como eu já disse, preciso comprar a câmera de bateria Porque esse negócio de pilha é muito sofrido E aí eu botei as pilhas para carregar, né? Mas ela não dura muito Então eu tive que terminar de gravar esse vídeo do celular Me perdoe, tá bom? Mas é isso E até o próximo vídeo Que vai ser, não sei quando Mas você se quer ligar, gente Vai ser quarta ou domingo Eu não sei que dia vão postar esse vídeo Se assina quarta ou dia no domingo Mas então quarta ou domingo A gente se vê Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí